Música de introdução Salve galera! Aqui quem fala sou eu! O Wii! E hoje pessoal estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft o filme! Quem não gosta dessa série? Nossa muito, muito fera ela! Na moral, se você gosta dela e quer que continue tendo 2 vídeos por dia, não vai ser todo dia 2 vídeos por dia, tá? É só enquanto você estiver gostando. Então se vocês não tipo assim, ah, enjoei o Wii, então aí eu vou postar só 1 por dia, né? Porque tipo, o Wii está postando vídeo demais! Sim, eu estou postando 3 por dia. 2 de Minecraft o filme e o Machinima. Por que o Wii? Você não falou que é parado 3 vídeos por dia? Gente, 3 vídeos por dia se for 2 Machinima. Porque a gameplay é mais fácil de gravar, entendeu? Bem mais fácil! Então é por isso que é difícil postar Machinima. Sim, é muito difícil. Enfim, vamos lá. Vou colocar aqui nosso capacete. No episódio anterior, não sei se vocês lembram, a gente pegou um Black Hole, né? Esse Legendary Patch. Pra funcionar ele precisa da Obsidian Nugget. Tá, até tudo bem. O Wii, você falou que ia fazer o Generator. Generator... Generator... TNT. Oh, é TNT Generator, né? Tá, beleza. Vamos lá fazer então o TNT Generator. A gente vai precisar de um bloco de Iron, de uma fornalha e de duas Headstone. Meu, será que a gente vai ter TNT Infinita? Caraca! Não, a gente tem que ter TNT Infinita. Hum, vamos lá. Ai, para de ativar a espada. Deixa eu tirar essa espada da minha mão. Sim, eu vou ficar sem ela. Hum, cadê a minha outra espada? Espadinha, cadê você? Desculpa te abandonar. Mas você é muito amiguinha minha. Eu não lembro onde ela tá. Hum, tá. Tudo beleza? Nem queria mesmo essa espada... Opa! Queria sim, aqui. Withered the Mage. Beleza. Vamos lá. A gente vai precisar pegar umas Obsidian aqui, pra deixar pro nosso pet. Aqui é um bloco Machinima, é um Block of Iron. Hum... Então vamos fazer um Block of Iron. Pra fazer um bloco de Iron, é só ter nove Irons, né, Wih? Meu Deus, eu tô em tanto mod, gente, que eu tô até esquecendo como faz as coisas. Né? Hum... Cadê o Iron? Aqui o Iron. Tá. Eu tô dando corte mesmo, porque eu demoro pra achar as coisas aí e você fica brigando comigo. Hum... Então eu corto mesmo. Hum... Ok. Fizemos um bloco de Iron. Hum... Agora a gente precisa de um... Deixa eu ver. TNT Generator. É o normal. Ixi... Esse aqui. Hum... De uma fornalha. Meu, que fácil fazer. É muito fácil fazer. Será que mesmo que é um gerador de TNT? Difícil de acreditar, né? Mas vamos lá. É, né? Nunca vou tentar. Vamos lá. Ok. Que que é isso aqui que eu tinha craftado? Compressed Cubolstone? Espera. E se eu fizer ela? O que que acontece? Ah! É uma forma fácil de guardar Cubolstone, gente. Caraca! Vamos fazer com tudo então. Porque aí economiza espaço, sabe? Hum... Aí, ó. Aí fica bem bom mesmo o negócio. Ó! Dá só oito. Caraca! Vamos fazer isso com todas Cubolstone. Vai... Vai economizar muito espaço. Será que isso é só com... Com Cubolstone? Será que funciona com Stone? Não? Vamos lá. E só vai dar mais sete. Vamos ver se funciona com Stone também. Que legal! Na moral, sério. Agora eu fiquei animado. Não... É difícil eu fazer essas descobertas. Não, é só com Cubolstone. Tá. Dá nada. Pelo menos a gente economiza espaço, caso precisar. E armazena bastante Cubolstone. Né? Ok. Ui! E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer... Hum... O nosso gerador, né? De TNT. A gente já tem as três... Quatro... Cinco TNT. Hum... Precisamos das Redstone, que tá aqui. Hum... Deixa eu ver... Redstone, Block of Iron... Nenê... É só isso mesmo. Agora a gente coloca... Ah... Opa! É isso aí mesmo. As TNT tá ali embaixo. Sorte que eu não tinha visto. Ok. Ok. E... Ok. Fizemos o gerador de TNT. Ui! O que que faz gerador de TNT? Vamos descobrir agora que eu tô curioso. Ai... Ai... Meu Deus, pera. Ah não. Um Pac-Man, mano. Um Pac-Man. Um Pac-Man não é legal. Ele sumiu! What? Pera. Vocês são chatos demais, bicho. Caraca. Vocês não cansam de ser chatos, não? Tá. Beleza. Agora já estamos com as coisas aqui. Deixa eu ir colocando as coisas pra carregar de novo, porque tá acabando aqui. E não é legal ficar sem a armadura carregada. Tá. Ui! E agora? Vamos lá ver, testar o Generator, né? Verdade. Eu perdi o foco aqui por causa dos bichos. Hum... Peraí. O que que é isso aqui? 100.000 RF. Tá. Eu não tô entendendo nada. TNT. Vamos colocar lá. Ai, meu Deus. Explodiu tudo. O que que é isso? Ah... A gente não vai gerar TNT. Já tô vendo. É só pra gerar energia lá. Tão vendo? Caraca, véi. A gente perdeu o TNT. Hum... Mas espera. Isso pode ser bom. Né? Pode ser um gerador bom de energia. Mas... Como a gente já tem tipo... Hum... Muita energia aqui... Não. Espera aí, Ui. Aquela energia é diferente, gente. É isso mesmo. RF não é EU. EU é pro industrial craft. RF. Deixa eu ver aqui. Mano, tá explodindo tudo aqui. Cê é louco? Vamos lá. RF. Que carregável com RF? Eu não sei. Ah, é pra passar energia. Pera. Então se eu quebrar isso aqui... Verdade, gente. Vou testar um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu pegar minha drill. Vem cá. Boa. Hum... Se eu colocar... Pera aí. Vou quebrar aqui os storage. Eita, pega. Quebra muito rápido esse negócio. Tá. A energia não tá completa ali, certo? E se a gente coloca isso aqui aqui... Vamos ver. E coloca um... Fluido. Eu tenho algum fluido ainda? Vamos ver. A gente tem que testar, né? Pelo menos não é gerador de energia. Ou de TNT, mas pode ser de energia. Vamos ver. Nada a ver, Ui. Isso tá por fora das coisas. Tô muito por fora, gente. Hum... Tá, beleza. Então deixa quieto isso aqui. Hum... Tá. A gente tem um gerador que faz RF que a gente não sabe pra que que serve. Muito bom. Hum... Ok. Então isso é uma coisa que a gente foi enganado. Mas vocês acham que é por aqui que para? Eu vou ter um gerador de obsidian infinita nem custe o que custar a minha vida. Como assim, Ui? Eu vou ser o gerador de obsidian. É mentira. É só a gente fazer uma query e deixar no Nether. Por que, Ui? Por que, Ui? Tá. Pra quem não sabe, agora eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu não vou falar. Eu vou ensinar. Mostrar minhas habilidades. Deixa eu colocar aqui um portal. Não, Ui. Não era esse portal. Espera. Esse aqui é outro portal também. Tá. Eu não posso desativar aquele portal ali, gente. Por causa de motivos particulares. Já vou explicar pra vocês o porquê, tá? Hum... Ok. Hum... Vamos lá. No Molecular Transformer. Se a gente coloca... Hum... Nether Wreck. Deixa eu ver se tem Nether Wreck nas minhas mochilinhas. Não tem Nether Wreck. Não tem Nether Wreck. Não tem Nether Wreck. Vamos testar na última mochilinha. Tem Nether Wreck. Sai daqui pro zombizinho. Obrigado. É... A gente coloca aqui. O que que faz? Faz é... Gunpowder. Ou seja... Mano... Isso aqui tá me irritando. A Gunpowder fica aqui. Certo? Então, já dá pra fazer muita obs... É... TNT. Isso. TNT. Então, é tipo... Absurdo. O tanto de TNT que dá pra fazer, né? Como vocês podem ver. Hum... Eu quero fazer uma Nuke. Mas, eu vou fazer a Nuke no próximo episódio. Aqui nós vamos fazer a Query. E deixar lá no Nether. Ou... Eu tenho uma Query. Não tenho? Verdade, eu tenho. Vamos lá pra base antiga. E pegar ela. E deixar no Nether. Hum... 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 Vamos por onde? É... Agora que eu vou revelar meu segredo aqui pra vocês. E é por isso que eu não posso... Entendeu? Tirar esse portal. Por causa disso aqui, ó. Indo direto pra nossa base. Teram... 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 Hum... Ou depois a gente tem aqui na nossa hortinha, né? Lembra que eu tinha uma horta infinita de Nether Wards? Aquela Nether Wards lá que faz Potion, sabe? Com o pet. Eu não sei se vocês lembram. Então... Eu tenho uma hortinha ali. Tomara que não foi destruída, né? Senão eu vou ficar muito brabo. Tá. Mas eu acho que eles não destruíram não. Aquilo ali não... Eles nem devem saber o que era. Vamos lá. Ok. Pega aqui os... Os Transporter. Block Geo Generator. Hum... Não. Deixa ele aí. O que a gente tem que pegar mesmo? Ah, é. A minha Query. A Query vai tá... Não. Eu vou pela minha base mesmo. Porque pela do Pig. É complicado esses lugares secretos dele aqui. É complicado. Pronto. Agora a gente vem por aqui. Ai. Não. 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 Não faz caca. Aqui vai tá a nossa Query. Não é? Deixa eu ver. É. Aqui tá a nossa Query. Hum... Ainda bem. A gente não perdeu ela. Caraca. Ainda bem mesmo. Vamos guardar aqui os fluidos. Não. A Trio fica comigo. Hum... Vamos guardar mais coisa que poder guardar. Guardar o Black Hole Patch que ela não vai usar. O Nether deixa. Crafting Table. Hum... Tá. Agora a gente pega isso aqui. E quebra as coisas aqui. Ai meu Deus. A Query. A Query veio? Veio. Aqui nós pegamos os Stirling. Muito bom. Eu amo esse óleo. Em vez de eu tapar ele pra passar por aqui. Não. E deixa aí o óleo né. O sua anta. Tá. Pegamos aqui já o Stirling. Velho. Eu não gosto de náusea. Cadê minha vaquinha? Eu não ando com a minha vaquinha. Dá nisso. É. Vai. Você é burrão. Hum... Quase que eu morro. Só pra variar. Deixa eu pegar aqui as coisas. Pegamos outros Stirling. Ai. Se eu não tenho asa eu morro. Tá. Meu. É muito difícil quebrar esse fluido. O outro é mais fácil. Né. O Fibre Cable. Eita. Pega. Agora ferrou tudo. Eu vou levar essas Cubolstone com nóis. Vocês querem apostar que eu vou levar essa Cubolstone? Vocês já sabem como né. Aprendeu coisinha nova. Hum... E vai que a gente precisa de Cubolstone. Só por precaução. Hum... Tá. A gente coloca uma aqui. Outra aqui. A gente vai fazer um pack de... Tipo assim. Nove pack... E vocês entenderam né. Nove vai dar um pack de... Nove. Isso. Pronto. Velho do céu. Não tem espaço mesmo. Pronto. Hum... É basicamente isso então. As Cubolstone. Eita. Caraca. Tá... Tá bom de Cubolstone né. Aí. Tipo. Se passa tem bastante. Deixa eu pegar aqui bastante então. Então já que é assim a vida. Já que vocês... Não quer ser... Boazinha comigo. Ou só as Cubolstone de merda. Então vai ser assim a vida. Mano. Tem muita Cubolstone. Eu vou deixar aqui. Na moral. Não venço pegar isso aqui não. Ou venço né. É só colocar aqui as coisas ó. Eu e... Pronto. Acho que vai dar de boas. Nossa. Tem um baú de cristal mano. Eu tinha esquecido o baú de cristal aqui. É... Conseguimos pegar todas as coisas. Eu desço aqui? Eu acho que eu nem vou descer aqui não. Perdei meu tempo. Acho que é basicamente isso que eu queria. Hum... Vamos ver nossa hortinha lá? Mano. Eu vou sair aqui por cima. Eu não... Eu não tô nem um pouco afim desse óleo aí. Deixa eu ver se meu pet tá por aqui. Da vaquinha. Não. Só tem esse da vaquinha. Eu pego o outro da vaquinha. Tá. Então eu vou voando. Eu vou voando. Eu vou. Eu vou. O Pig descobriu o McQuarrie. Nossa senhora. Nossa base tá acabada mano. Pera. Deixa eu pegar aqui. Opa. Pera aí. Pera. Não faz caca. Tá. Pronto. Agora só a gente sair voando. E é isso. Deixa aqui o bloco. Uh. Joga ele. Bom. Vamos lá pra nossa hortinha. Agora. Horta. Minha horta fica ali pra quem não sabe. Vamos matar esse Pac-Man. Só pra. Mostrar o nosso poder. Vamos então. Vai. Uh. E aí Pac-Man. Eita. 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 Tô sem nenhum pet. Pet é muito bom gente. Sério. Pet é tipo. Muito. Muito bom. Diamond Nugget. Diamond Nugget. Eu não tenho Diamond. Tá. Mas vamos usar a nossa espada Ultimate aqui. Né. Cadê. Eu tenho o Paperfish aqui nas minhas mochilas. Deixa eu ver. Mano. Eu não tenho nada nas minhas mochilas. Sério. Pra que que serve a mochila então? Não. Deixa as coisas importantes no baú. Nossa véi. Eu sou mabu com um pedaço de pau. Tá. Enfim. Não vai adiantar eu ficar chorando. Eu tenho que dar uma. Achar uma solução. É isso que eu aprendi na minha vida. Não. Não. Fiz merda quase. Tá. Hum. Hum. Rustone Pipe. Obsidian Nugget. Tá. E se eu pegar o Black Hole? Será que ele é bom? Pera. Vamos ativar a nossa Nano Saber. E quem sabe vai matar ele né. É. Com a Nano é mais rápido né Ui. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corre. Não. Vou morrer. Eu 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 vou morrer. Quase que eu morro. Entendendo? Calma aí. Você tem que ser muito esperto. Tipo. Eu to fazendo armadura gente. É só a Fu Quantum que é forte. A Nano não é tão não. Sai. 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 Morri. 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 Por um Pac-Man. Funano. Não morri por um Pac-Man. Voltei pra cá porque. Aí. Bom hein. Morreu otário. Me puxou de novo. É otário mesmo viu. Esses bichos é burro. Vai. Vamos lá. O que que ele dropou de bom. Bastante coisa. Vamos pegar aqui. Hum. Deixa eu guardar. Ai. Eu não gosto de ser atirado. Esqueleto. Esqueleto. Eu to avisando você. Você vai morrer. Não seja burro. Apliar de energéticos. Portal Gum. Biometric Card. Tá. Ninguém liga pra ele. Pera. Essa aqui é a nossa hortinha. O que fizeram com a minha hortinha? Eles destruíram até a minha hortinha. Ah não. Não na moral. Agora eu fiquei bolado. Agora eu fiquei muito bolado. Deixa eu plantar aqui mais nether wart. Esses caras. Isso não vai ficar assim. Não vai. Hum. Tá. Então a gente pega o Portal Gum agora. E... Não é essa Portal Gum que vai pra nossa base. Tá. Enfim. Isso não importa. Eu tenho que lembrar aonde que era o lugar que eu fiz a Portal. Aqui. Coloquei a Portal Gum aqui. Tá. Beleza. Eu vou me vingar muito desses caras. Relaxa gente. Agora eu to ficando mais nervoso ainda. Eles ficam quebrando minhas coisas. E isso não é legal. Eu vou invadir a base deles e vou destruir tudo. Vou fazer TNT pra caraca. Hum. Eu só vou precisar de areia né. Tá. Enquanto isso vamos lá pro nether. Com a nossa query. E... A gente precisa de carvão. Sem carvão não dá. Eu pulverizei todos? Deixa eu ver. Não. Eu preciso de mais. Tá. Eu tenho oito aqui. Mano. Vocês não gostam de morrer não? Caraca. Esse bicho chato. É. Acho que nós não tem mais carvão. Acho que tá tudo na fornalha do resende que eu deixei lá. Né. Então com a minha drill. Eu já vou chegar lá no nether e quebrar uns carvão e trazer pra nós ferver. Vou pegar esse urânio aqui. Não. Deixa aí. Depois nós vamos usar pra outra coisa urânio. Hum. Tá. Agora a gente faz o que? Pega as coisas necessárias aqui. Não. Vou guardar as coisas desnecessárias aqui. Guarda. Opa. Lavanca não, meu. Lavanca volta aqui. Guarda. 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 Não é que é desnecessário isso, gente. É pra esse momento, entendeu? É desnecessário. Tá. Nether Quartz. Aqui. Vem cá. Hum. É. Basicamente isso. Agora a gente tem que ir pro nether. Né. E... Temos só oito carvão. Então a gente pega uns carvãozinhos lá básicos. Vamos lá. É muito rápido aqui com esse portalzinho do nether. Gente. Sério. É muito bom esse portal. Hum. Cadê? Vamos ver se a gente acha aqui. Rápido. Nether Call. Cadê? Não tem. Tá. Enfim. Eu vou colocar... Opa. Achei aqui. Hum. Cadê minha drill? Aqui está minha drill. Quase descarregada. Yeah. Não enche ela. Sou uma anta. Tá. Mas eu acho que se eu encantar minha picareta, ela fica melhor que a drill, gente. Como assim? Porque... Ai. Não estoura, não estoura. Estourou. Tá. Beleza. Quer estourar mais não? Um pouquinho? Tô curtindo essa parada aí de estourar. Mentira. Não tô, não. Para com essas brincadeiras aí de jogo. Hum. Vamos subir aqui. A gente vai abrir uma estrutura aqui pra colocar a Query. Tipo, eu tô aqui mais pra pegar os minérios, né? Porque... Aqui, ó. Nether Rack é bem facinho, como vocês estão vendo. Beleza. Acabou a bateria. Hum. Hum... Então a gente coloca a Query aqui. Né? Ok. Agora a gente coloca os... Os... Sterling. É assim que se chama. Sterling. Vou falar assim porque é uma questão mais, né? Como posso dizer assim, mais gringado. Tá. Coloca aqui um Sterling. Beleza. E outro aqui. Hum... É isso mesmo? Não. Errado. A gente tem que colocar embaixo. Na verdade. Tem que colocar embaixo. Bem aqui. Uhum. Tá. A gente coloca aqui o Sterling. Por quê? A gente só usa uma alavanca daí. Aí a gente coloca um bloco aqui. E coloca a Lever aqui. E tá funcionando nossa coisa? Acho que não por causa do carvão. Então a gente coloca um pouquinho de carvão aqui. Exatamente. Por causa do carvão. E outro pouquinho de carvão aqui. E vai funcionar já a nossa... Query. Vocês podem ver. Ela já tá começando a quebrar as coisas. Taui. Mas e aí? Como funciona? Então. Eu preciso de um baú. Eu tava com bastante baú. Não tava? É. Aqui eu não tenho nenhum. Então eu vou voltar ali pra base em um minuto. É bom isso. Entendeu? Desse patch. Ele vai e volta pro lugar que você tava. Aqui nossa base. Hum... Vamos lá. Eu guardei as coisas aqui nesse baú. Mas eu não tô achando o baú. Será que não tá mesmo na backpack? Bom gente. Não vai perder a nossa Query. Eu não vou mais usar esse patch. Não vou. Eu não vou. Não vou. Porque eu perdi a marcação da minha Query por causa desse patch. Tá. Enfim. Então. Aqui agora. A gente vai fazer o que? Vamos colocar aqui rapidão a Portal Gun. Pra gente... Hum... É o que? Coloquei a Portal Gun errada. Tá. Hum... A gente deixa fervendo aqui no molecular as nossas Nether Wreck. Enquanto vai fazendo as coisas eu vou pegando aqui e finalizando o vídeo com vocês. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês. Um abraço. E tchau.